Fé em Deus que ele é justo, irmão, nunca se esqueça Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça Truta onde estiver, seja lá como for Tenha fé, porque até no lixão nasce flor Ore por nós, pastor, lembra da gente No culto dessa noite, firmão, sempre quente Admiro os crente, dá licença aqui Mó função, mó tabela, desculpa aí Eu me sinto às vezes meio pá e seguro Que nem um vira-lata sem fé no futuro Vem alguém lá, quem é quem, quem será meu pão? Dá meu brinquedo de fura, moletom Porque os pico que me vê, constro, tá na balada Tenta ver, quer saber de mim, não vê nada Porque a confiança é uma mulher ingrata Que te beija e te abraça, te rouba e te mata Desacreditar, nem pensar, só naquela Se uma mosca ameaçar, me catar, piso nela O pico deu mó goela, ó Pique bandidão, vou em casa na missão Me trombar na coab De camisa larga, vai saber Deus que sabe qual é a maldade Comigo inimigo no migué Tocou a campainha, prim, pra tramar meu fim Dois malucos amados sim, um bisqueiro e um bistopim Pronto pra chamar a minha preta pra falar Que eu comi a mina dele, raça, ela tava lá Vadia mentirosa, nunca vi, deu mó faia Espírito do mal, cão, tipo centro e saia Calarico nunca fui, é o seguinte Ando século pelo século, como dez e dez é vinte Já pensou doido, e se eu tô com meu filho no sofá De vacilo desarmado, era aquilo Sem culpa e sem chance Dei pra minha boca, ia nessa sem saber Vida louca Oh Zé tem que ver que cena Fui com minha doidinha, ela já ficou de cota Assim parecendo um coração, mano Formado pra bunda dela Aí eu comecei a colocar, cara, que cena mais linda Eu falei não, vou gravar um vídeo Ela falou assim comigo Não, vídeo não, mano Notas da aventura do sapato Já me perdieguei Eu morro pra cada dia, você sabe que mulher Peguei, liguei A EPP já tô na porta Só não imaginava Que eu trouxe a minha sogra E cena, ela no quarto do lar assistindo novela E pensa, eu não tô quase o velado com rap na tela E cena, ela no quarto do lar assistindo novela E pensa, eu não tô quase o velado com rap na tela AJ, Vinix, RGS Peraí Como você descobriu? Eu adoro essa música É a equipe Toma Grave Nosso grave é o resultado do nosso Ibope Tchau 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 Toma, 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 toma E porra, rir, vir, 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 hoje a noite é de fazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer Por papel, faz acerto, mede, 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 mede E esse é pra fazer, pra tu pra tu fazer Aê, é o Natal Aê, aê, porra, né? Tô a ti, pô, é o menor prodígio A número um, ê, querida AJ, Vinex, RGS Ha, tem que respeitar A número um, ê, querida Pera do mental, mental Ocupa de te tromba a noite Você de que ponto eu termino plantar Aê, é o Natal Vende o meu nove-nave Sabe a favela, passei, tá pus caras do cor E que não mais se envolve Se sua mãe desligar, tá com a amiga da escola Tô dormindo pra cá Tu já não tá no pé, não Aê, é o Natal Vende o cara da cor, a rafa e a cruz Bate o fundo, a vida do leão Que me diga as nove horas da noite Se tu faz a nele, só em um Aê, é o Natal Maior, a peça, as gostas do leão Diz que me faz A minha preta, o zero da cruz A minha cor, que não dá pela do mental Ocupa de te tromba a noite Você de que ponto eu termino plantar E aí, Jonga Elas pediram uma parada diferente, sei lá Fala aí, homens de Deus Corre aí, você é que sou bruto Na cama sou seu puto Tu me pede, eu te chupo Tu de quatro, eu machuto Pego a porrada, xereca, ponta, pulo AJ, Vinex, RGE Sai da frente que os guri tão sem freio Só por dar-lhe Que não ligou pra macho, mas vive e pimam Eu não gosto Safado, mas não paixou Diz que não ligar pra macho, mas vive e pimam Eu não gosto Comentou fogo e eu não me aflojo Eu não gosto Vídeo que eu te dar, mas eu não gosto Que eu assumi relação a vida Eu não gosto Perguntou se eu tô apaixonado Eu não gosto Comentou fogo e eu não me aflojo Vídeo que eu te dar, mas eu não gosto Vídeo que eu te dar, mas eu gosto Que eu assumi relação a vida Eu gosto Eu pergunto se eu tô apaixonado Eu não gosto Segue o susto Pra cobrir a sossem Tu me pede, eu te chupo Tu de quatro, eu machuto Pego a porrada, xereca, ponta, pulo Pego a porrada, xereca, ponta, pulo Pego a porrada, xereca, ponta, pulo